Muito bem, queridos do PodCalejado, sejam todos bem-vindos. Como todos vocês sabem, nós estamos em uma trilha com uma série que entrevista os candidatos, tanto a prefeito e vereadores, da região metropolitana de Jundiaí. Hoje, mais um episódio inédito e com candidatas. Estamos nesta feita entrevistando as candidatas do PL na cidade de Ituperva, que muito nos alegram, muito também nos enaltecem e estão hoje aqui para mostrar a garra, a força da mulher, o poder que elas têm, a vitalidade, e elas vêm com tudo. Bom, tenho duas convidadas aqui que são de extrema importância, são mulheres do meu coração e que muito trazem referência para as mulheres também enganjarem-se na política. A primeira que eu tenho aqui é a Maria Janicléia. Ela é casada, mãe de dois filhos, formada em ADM, trabalhou na área de compras e as suas principais bandeiras é educação, saúde e infraestrutura. Carinhosamente a gente chama ela de Jane. Jane, seja bem-vinda no Podio Calejados. Obrigada. É um prazer mesmo ter você aqui, viu? Um prazer é meu. A segunda que nós temos aqui, ela é mais espiritada. Ela é toda solta. Ela é da Fiel. Eu digo que ela é corintiana, só pode. É, o nome dela é Andréia Souza, vice-presidente do PL Mulher, casada, mãe e já é vovó. Ela trabalhou no Fundo Social de Solidariedade de Itupéva durante muitos anos e as suas principais bandeiras é a igualdade racial. Ela vai trabalhar no Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente na área de abuso infantil e também na violência contra a mulher, que é o feminicídio. Ela é a fera Andréia Souza. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer imenso ter você aqui, viu? O prazer é todo meu. É isso aí. Estou muito feliz por participar. É isso aí. Bom, meninas, hoje nós vamos falar aqui principalmente sobre a política, a vida de vocês na política, né? E aí, como eu comecei apresentando a Jane, eu quero começar agora dando oportunidade para a Andréia. Andréia, perguntando para você, quem é a Andréia Souza? Explicando para as pessoas, quando você vai falar assim, eu sou a Andréia Souza. Explica para a galera aí, ó. É, com poucas palavras, mas assim, eu sou a Andréia Souza, né? Uma mulher guerreira, mãe de três filhas, porém criei minhas filhas sozinha, né? Fui separada quando as minhas filhas eram de menor. Então, lutei para criar minhas filhas e fui também cabeleireira, né? No bairro que eu moro, na Nova Monte Serrata, por 14 anos. Muitas pessoas que moram lá me conhecem como Deia Cabeleireira. E de lá eu fui lutando, né? Para mim poder ter sempre uma oportunidade a mais para vir no mercado de trabalho. Então, eu fui chamada para mim fazer a primeira... É o primeiro... Campanha, né? Política. E do qual eu sou filha, né? Do João de Deus, que ele foi funcionário público. Meu pai nasceu no Quilombinho. E todas... Muitas pessoas mais velhas, né? Conhece meu pai como João de Deus. Ele trabalhou por 17 anos na prefeitura. Ele dirigia ambulância. Hoje ele é falecido, né? Sim. E devido eu ter meu pai, que já era de uma área política, eu vim com isso, né? Quando me convidaram, eu falei, então eu vou. Eu vou me entrar, né? E trabalhei para alguns candidatos, para eleger eles, né? Na política. Consegui entrar no fundo social como cargo comissionado. Fiquei lá por sete anos, né? Fazendo trabalho no fundo social. Que é um trabalho muito bom, né? Um trabalho que precisa para as pessoas necessitadas. Que é entrega de cesta básica, entrega de agasalhos, leite, fraldas geriátricas. Então, era um trabalho muito gostoso, que ali eu peguei o gosto de poder ajudar as pessoas, né? E aí eu saí do fundo social, que eu fui demitida, e recebi esse convite do Ocimar, para estar vindo como candidata, né? Do partido dele, do PL. E, a pronto, eu fiquei um pouco com meia cismada. Um pouco com medo, né? Que é normal. Mas, como muitas pessoas, começou eu perguntar para as pessoas, ah, eu tive esse convite, mas acho que eu não vou aceitar. E as pessoas, não, você tem que aceitar, porque a gente já sabe o seu trabalho, a gente já conhece a sua trajetória. Então, as minhas filhas também, meus parentes, né? Meus conhecidos, me deram força para que eu aceitasse essa proposta. E eu aceitei, do qual eu estou aí, aceitando esse desafio, mas, assim, para mim, não é muito, assim, surpresa, porque já é uma coisa que eu já fazia, né? E aí, estou vindo aí para poder conseguir uma cadeira lá na Câmara, para continuar o meu trabalho aí de solidariedade para o município. Que legal. Você, então, já tinha um engajamento político. Sim. Já trabalhava na área de funcionária pública, né? Comissionado. Sim. Você é tradicional, porque seu pai é um homem muito tradicional. Sim. Quem é de Tupé, inclusive, conheceu muito ele, né? Um homem muito quisto, amado pela sociedade de Tupé, vence. E o seu padrinho político, então, é o Ocimar Póli. Isso. Eu digo, assim, que é a Dona Lúcia também. Dona Lúcia. Porque o Ocimar pediu para a Dona Lúcia, uma pessoa que ela pudesse apresentar para ele. E a Dona Lúcia, por saber, né? O meu trabalho que eu fazia no Fundo Social, ela apresentou eu para o Ocimar. Então, eu costumo dizer que a Dona Lúcia é minha madrinha. Um beijo, Dona Lúcia. E ela também me encorajou muito, me ajuda muito com dicas, né? Então, eu aceitei também. Então, a Dona Lúcia é minha madrinha aí. Que legal. Que legal. A Dona Lúcia é uma diva, né? Isso. É muito amada entre os educadores, uma figura icônica na cidade de Tupé. Uma pessoa amável mesmo. A Dona Lúcia, eu falei para ela, falei, Dona Lúcia, você sempre vai ser lembrada da minha trajetória política aí, porque foi através dela, né? Se não fosse ela levar o meu nome para o Ocimar e tudo mais, talvez hoje eu não estaria aqui. Que legal. E quando surgiu dentro de você aquela chama ardendo, que você disse assim, não, eu tenho que estar na política. É isso. É isso. Que você sentiu, não, eu tenho que estar na política. É a minha hora. Foi o segundo ano que eu estava no Fundo Social. Quando eu entrei no Fundo Social, eles colocaram eu para ser recepcionista do Fundo Social. Então, eu só ficava ali no atendimento e tudo mais. Depois de dois anos, eles pegaram e colocaram esse programa, né? De cesta em casa. E aí foi onde que a gente começou a entregar a cesta nas casas. Então, eu tenho foto no Facebook. Quem quiser entrar lá e ver o meu trabalho, tem as fotinhos lá. Então, quando eles colocaram esse trabalho para a gente fazer as entregas da cesta nas ruas, nas casas, que eu comecei a ir nas fazendas, eu comecei a ir nas casas, foi onde que eu me senti necessidade de estar ajudando as pessoas. Porque assim, Leandro, para muitas pessoas, ah, mas uma cesta, né? Não tem valor de nada, mas para quem está precisando, tinha vezes a gente chegar em casas, assim, de pessoas, que a pessoa até ajoelhava. A gente falava, não, não faça isso. Porque a pessoa estava ali sem ter o alimento. E a gente levava para essas pessoas. Então, quando eu fui dispensada, né? Do Fundo Social, confesso para todos, chorei muito, não pelo valor do dinheiro, porque serviço, eu sempre falo que eu tenho bastante profissões aí, cabeleireira, tem outros tipos de profissões, mas não foi nem pelo meu salário que eu chorei. Foi de saber que o projeto poderia ser encerrado por ali, como foi. Hoje, na nossa cidade, não tem mais entrega de cesta básica como tinha na época da nossa gestão, que é uma coisa que ajuda muito. Então, foi isso que me encorajou. Eu voltar para junto com o Cimar Poli aí, e a Dani, né? A gente voltar esse projeto, quem sabe, levar para as famílias o que foi tirado deles, né? Então, isso daí me encorajou. Que legal. Causa da vulnerabilidade, né? Sim. Que legal. E vamos falar aqui também com a Jane, né? O Jane, conta aí quem é a Jane para a gente saber. Bom, eu me chamo Maria Jane Cleia, né? Agora o nome político é Maria Jane. E eu sou natural do Iguatú, Ceará. Eu vim para São Paulo com 15 anos de idade. Eu vim para trabalhar e ajudar meus pais, porque a gente passava muita dificuldade, né? Era, assim, dificuldade que o pai e a mãe tiravam da boca deles para dar para a gente. Entendeu? E eu via esse sofrimento da minha mãe e do meu pai, meu pai de criação, né? E eu decidi vir para São Paulo em busca de emprego. Vim para São Paulo, capital. Trabalhei lá no Padre Marcelo Rossi, como vendedora. Aí, depois eu conheci o meu esposo, atual. E daí, então, o meu esposo, a gente foi morar junto. Aí, acabamos vindo para Itupeva, né? Que foi a empresa Bozal que ele trabalhava, que chamou a gente para vir para Itupeva. Foi quando eu conheci Itupeva. Ele foi transferido, então. Isso, ele foi transferido. A empresa veio de lá, né? Que era em São Paulo, a empresa. A gente veio para Itupeva. E eu estou em Itupeva há 17 anos. Muito tempo, né? Então, eu sou mais de Itupeva do que do Nordeste. É porque eu fiquei no Nordeste apenas 15 anos, né? Sim. E daí, então, a gente foi lutando, né? Para conseguir nossos objetivos. Ele fez a faculdade de engenharia. Aí, depois que ele fez a dele, eu entrei para fazer a minha. Aí, eu fiz a faculdade de administração. Me formei. Entrei como estagiária. Depois, passei para assistente em outras empresas. E depois, para compradora. Então, você tem uma vasta experiência criada em Itupeva. Isso. Profissional. Profissional. Eu criei em Itupeva a minha vida profissional. Que legal. Nossa, toda a sua vida foi formada em Itupeva. Então, de caso, né? Sim. Estudar, se formar. Casar. Como uma profissional. Casar também. Sim. Também. Você casou agora? Sim, eu estou casada já há 18 anos. Ah, tá. Você tem um relacionamento estável? Vocês são casados realmente no civil? Somos casados no civil e na igreja. Ai, que legal. Então, você teve essa oportunidade ainda de casar tudo. Sim. Que legal. Eu casei em dezembro, né? E janeiro eu mudei para Itupeva. Então, você casou para lá. Eu casei em São Paulo. Em São Paulo. E veio para cá. Aí, janeiro eu mudei para Itupeva. Puxa, que legal. Sim. E quando surge esse seu interesse por política? Você sabe quando surgiu? Sim. Eu sou uma pessoa muito dinâmica, né? Eu conheço bastante pessoas. E assim, onde eu chego, eu converso com as pessoas. Aí, o meu esposo olhou para mim, né? E falou assim, Mãe, por que você não se candidata, né? Como vereadora? Porque você fala bastante. Você conhece bastante gente. Você chega num ponto de ônibus. Você conversa com quem você nem conhece. Aí, eu peguei e falei, Sabe que eu vou entrar mesmo? Aí, foi daí onde eu decidi entrar para a política. Aí, fiz o cadastro lá no PL. Aham. E foi aí onde eu ingressei na política. Então, você era uma figura muito comunicativa e resolveu acessar. E o bonito é o esposo, né? Porque é raro, né? Sim. O homem, sempre o homem, ele quer tomar a frente. Agora, parabéns para o seu esposo por dar. Sim, obrigada. É essa... Potencializar, né? Exatamente. Ao que é muito grande você. E assim, por que PL? Porque eu sempre me identifiquei com a Michele Bolsonaro, né? Aquela mulher sensacional, né? E as crenças dela, o que ela defende, né? Então, não me vejo defendendo outro partido. Entendi. E os seus pais lá em Iguaçu? Iguatu. Iguatu. Em Iguatu. Eles são da zona rural? São da zona urbana? E são de onde? Não, são da zona urbana mesmo. Urbana mesmo. Mas a dificuldade é grande mesmo. É. A dificuldade é imensa porque não tem emprego, né? É uma cidade interior? É. Entendi. Então, você é uma pessoa que veio batalhando a duras penas e o processo histórico até chegar aqui, né? Sim. Parabéns. Muito, muito bonita a história. E, Andréia, falando para você, quando que surge, então, esse seu interesse pelo PL? Por que PL? Então, o PL, me surgiu o interesse porque, assim, é um partido que é da direita, né? E eu sempre, eu sou filha de pastor, né? Que o meu pai, ele era conhecido como João de Deus na prefeitura. Sim. Mas, na igreja, ele era João Rodrigues, que todo mundo lá em Tupeva conhece meu pai, que foi pastor da Igreja Assembleia de Deus de Pelém. Sim. Ele foi pastor jubilhado. Então, assim, meu pai sempre ensinou para a gente o caminho da direita. Então, eu vendo isso e vendo que o partido, ele, 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 automaticamente, ele, é tudo aquilo que meu pai me ensinou. Então, eu falei, eu estou no partido certo, que é o partido que ele é contra o aborto, ele é contra os outros princípios. Então, por esse motivo que eu aceitei ser da direita. Essas pautas são interessantíssimas, né? Elas chamam muita atenção. Sim. Porque os valores cristãos, eles estão intrínsecos, né? Dentro da direita. Sim, sim. E, assim, uma pergunta para as duas, né? A educação, né? Eu vi que educação está tanto na base da Jane, como também na sua base. Sim. Porque, assim, quando a gente fala de educação, a gente tem múltiplas áreas a serem englobadas, né? A Andréia na questão de criança e a Jane, acho que é no âmbito mais geral, né? Você tem, Jane, algum projeto que você já visa no que diz respeito à educação? Sim. Eu, junto com o Rossi Mapoli e a Dani, né? E com todos os vereadores que estiverem na Câmara, eu quero voltar as creches para período integral até os quatro anos de idade da criança, né? Que, no caso, é o maternal dois. Porque, hoje em dia, o maternal dois é meio período. E, na época que o Ocimar estava na prefeitura, era período integral. E, assim, as mães, elas sofrem muito com essa mudança radical, né? Porque ela precisa trabalhar, aí muitas mães ganham um salário mínimo, como que ela vai ganhar um salário mínimo e pagar ainda babá para o seu filho? Não tem como. É difícil, né? Pagar uma cuidadora. É, é difícil. Muito difícil. Porque, você vê hoje, hoje em dia, a creche, ela é aberta. As mãezinhas têm que levar as crianças às oito da manhã e retirar às quatro da tarde. Certo. E as mãezinhas que saem da empresa às 17 horas, como que faz? Então, por isso que a gente, junto com o Ocimar, a gente entrou num acordo, né? Caso a gente seja eleito, trazer aí para a população um horário que seja bom para as mãezinhas. Que é o horário das seis da manhã às 17 horas da tarde. E aí, é bom frisar aqui que eu vou muito para a rua, né? E, então, as educadoras me param e falam, mas como que vocês e o Ocimar querem aumentar esse horário? E nós, da educadora, como que a gente vai trabalhar tudo esse horário? Então, eu conversando com o Ocimar, o Ocimar me explicou, quero explicar para vocês, educadoras, não se assustem, porque vocês vão fazer o horário, o que é o combinado. O previsto. O previsto, que eles vão, com certeza, vão fazer duas turmas, não vai deixar vocês com carga de horário. Então, vocês ficam tranquilos contra isso. A gente só quer mesmo resolver o problema das mãezinhas, que não tem com quem elas deixarem. Elas têm que pagar alguém só para levar ou alguém só para buscar. Então, eu estou pensando nisso. E teve uma crítica, né, referente a esse projeto. Alguns disseram que a criança ia se tornar uma refém da escola, que era, de certa forma, até melhor criar um colégio interno. Como vocês comentam isso? Eu, como é que nem eu te falei, Leandro, como eu sou mãe de três filhas, eu precisei deixar minhas filhas na creche, na época do Ocimar. Eu precisei deixá-las na creche e era tempo, era horário integral. Para mim, era maravilha. Porque, hoje em dia, às vezes, você ganha um salário mínimo, ou até mesmo menos do que um salário mínimo. E uma cuidadora, meio período, para mim não te falar que é muito, elas cobram R$400,00 para ficar com uma criança, meio período. Então, o que acontece? Às vezes, tem mãezinhas que não compensa ela ganhar um salário mínimo e pagar alguém para ficar com seus filhos. Então, assim, às vezes a pessoa criticar, ah, então coloca no colégio, deixa lá. Às vezes, você tem como se manter. Mas e as mãezinhas que dependem de trabalhar? Então, estando na creche, eles vão ter o alimento na hora certa, eles vão dormir na hora certa, eles vão estar bem cuidados. Então, quanto a isso, eu não vejo problema. Eu acho que eu vejo solução. É isso aí. A Jane tem algo a acrescentar, Jane? Eu, como mãe, não vejo problema. Porque, assim, eu precisei de creche para os meus dois filhos. Eu tenho um de 12 anos e um de um ano e meio. E, assim, não é toda mãe que tem carro, né? Que tem veículo para se locomover com rapidez da creche até o trabalho. Então, tem que ser considerado esse tempo de trajeto da mãe do trabalho até a creche, né? Que é para ela poder ter o tempo de pegar seu filho. Porque pagar a van também não está barato. Verdade. A van também é um custo alto, entendeu? Ainda mais para as mãezinhas que trabalham recebendo o salário mínimo. Entendi. Dá para perceber que ambas estão muito alinhadas na questão da pessoa de baixa renda, né? Sim, de baixa renda. Porque também a gente tem que colocar aqui também, Leandro, que outra coisa que eu sou muito cobrada, o aluguel de Itupéva, ele é muito elevado. É, assim, diferente de outras cidades da região. O aluguel de Itupéva, se você ver hoje, ele está bem elevado o preço quanto das outras regiões. E a maioria das mãezinhas pagam aluguel. Então, precisa o papai trabalhar para manter o aluguel água e luz e a mãezinha trabalhar para poder fazer as outras coisas que eles precisam. Então, eu acho, né, Maria, que você vai concordar comigo que, tendo a escola no período integral para as crianças, isso vai ajudar muito, né? Legal. O orçamento da família, né? O orçamento da família. Muito bom. Outra questão também que a gente tem aqui, em especial, é a questão da igualdade racial. Tem um livro muito interessante, não sei se você conhece de direito para vocês também, você que nos assiste, né? Não basta não ser racista, nós temos que ser antirracistas. Exatamente. E o racismo, ele tem duas formas. Ele tem o racismo exposto, mas ele tem o racismo estrutural também, que é aquele racismo cultural, em que as piadas, elas envolvem etnias, elas envolvem preconceito, né? Sim. Eu gostaria de perguntar, assim, vocês visam ou já trabalharam envolvidos em algum tipo de inibição desses processos e problemas de racismo na sociedade? Então, Leandro, quando eu falo que eu quero trabalhar em prol do... Como é que fala do... Fugiu da palavra. Em prol do preconceito, um dos preconceitos é sobre isso, porque eu sou negra, né? E eu sinto isso. Às vezes, em lojas, às vezes, no lugar que eu vou, as pessoas não falam diretamente porque sabem que vai ter problema com a justiça. Mas, assim, se entra a gente que é negro e entra uma outra pessoa que não é da cor negra, eles vão primeiro atender aquela e deixar a gente para depois. Eu já tive relatos de pessoas negras lá em Tupeva, que estava com um filho que é branco, porque o marido é da cor branca, e a pessoa chegar e falar assim, viu, chama a mãe dele para mim. Então, assim, tudo isso ainda existe hoje em dia, né? Existe. Porque a pessoa é babá, né? Exatamente. Tem esse tipo de visão também. Precisa ser observado. E, assim, eles também acham que a pessoa que é negra não pode atingir um grau elevado. De repente, até na política, de repente, não pode estar indo em lugares que outras pessoas vão. Então, a gente tem que lutar, sim, contra o preconceito que existe, sim. Tem pessoas que falam, André, não existe. Eu falo, existe. Existe e na nossa cidade de Tupeva já tem caso. Existe, com certeza. Eu peguei um caso uma vez, a mãe chama Údila. A criança, por privar a identidade, não vou comentar. Mas ali na Escola Vitória, ela sofreu racismo. Sim. E nós levamos na feita para o prefeito, para o secretário de Educação, e, pasmem, nada foi feito. Eu sei que o racismo está dentro da sociedade em várias camadas, tanto para a pessoa preta como para a pessoa amarela. Então, assim, todas as pessoas que têm uma etnia diferente, elas geram um espanto. Claro, mas para a pessoa preta, nós temos índices que mostram isso. E aí, também frisar para vocês aqui, que o PL é um partido totalmente antirracista. Antirracista. Então, se eu vejo acontecendo, tem que denunciar. E outra coisa, tem até um grupo de pessoas que frequentam o meu ciclo de amizade, e aí tem um menino que é preto, e ele faz brincadeiras. E aí, toda vez que ele faz, eu fecho a cara. E ele diz assim, eu sei que o professor vai sempre fechar a cara, e vou. Sim. Porque não basta apenas eu dizer que eu luto contra o racismo. Eu sou antirracista. Assim, eu não permito que aconteça. Aí a pessoa, às vezes, vai falar assim, não, eu não sou racista porque eu sou preto. Não, isso é racismo estrutural. Exatamente, sim. É a mesma coisa da pessoa, por exemplo, a mulher que defende o homem. Ela é machista, sendo mulher. Sim, exato. Então, assim, ela não pensa no direito. E quando a gente fala de igualdade, a gente parametra a sociedade. Em pensar assim, não tem etnia, não tem sexo. Os seres humanos são iguais em todo o Estado, né? E aí, parabenizo a vocês nessas empreitadas. Porque Itopeva não tem uma legislação contra isso. Nós não vemos programas que estimulem isso. Nós não temos um quadro educacional, né? Dentro do currículo que fale sobre isso. Então, assim, a sociedade está amordaçada, silenciada, e ela não se posiciona. Então, assim, parabéns. Isso é uma pauta necessária. Eu tenho certeza. Isso vai vigorar a política e vai fazer com que Itopeva se torne uma sociedade mais igual. Sim, e outra coisa, Leandro, que a gente tem que colocar na pauta é que Itopeva, eu pesquisei, caso esteja errado, espero que as pessoas me perdoem, mas Itopeva não tem história de ter uma vereadora negra na história de Itopeva. Verdade. Então, caso eu ou as demais, que tem mais pessoas negras que estão concorrendo, se umas de nós, ou todas, né, conseguir entrar na câmara, vai ser história em Itopeva. Vai ser lindo. Vai ser a primeira negra a ser vereadora. Se o Ocimar vim se eleger, vai ser a primeira vice negra em Itopeva. Então, é assim, não é porque eu estou do lado do Ocimar, mas eu tiro meu chapéu pro Ocimar, quando ele chamou a Dani, porque isso mostra que ele deu valor à pessoa negra, que a gente não é valorizado. E aí eu sempre falo pras pessoas, só que vocês estão enganados, porque o rei Peleli era preto, e ele foi o rei do futebol. Tem outros aí, outros que tem por aí. Então, assim, o negro, ele também tem o seu lugar. Então, assim, a gente tem que acabar com esse preconceito, porque eu estarei lá pra defender. Eu, como negra, eu estarei lá pra defender. É isso aí. Vai ser muito bonito. Parabéns. Quero deixar ressaltado pra vocês, não sei se vocês sabem, o Duzinho é um vereador negro. Negro. Exatamente. Que legal. Uma questão também que tem abordado aqui é saúde. E nós sabemos que não tá fácil em Itopeva, né? E essa é uma bandeira específica da Jane. Diz pra mim, Jane, o que você vê na questão de saúde? A nossa saúde tá muito defasada, né? É a melhor palavra. Eu tive com o meu bebê internado em junho. Ele ficou sete dias, né? Internado. E não conseguiam cumprir o horário da medicação. Um louco. Mas por que não conseguiam? Porque não tinha equipe suficiente. Tinha apenas duas enfermeiras, e as duas tinham que atender a pediatria, os adultos e dar banho nos idosos. Elas já estavam sobrecarregadas. Então, a culpa não é das enfermeiras, né? Sim, com certeza. E sim da administração. E uma pauta também que a Dani e o Ossimar, a gente junto quer trazer a secretaria da mulher, né? Uau, que massa. Pra Itupéva, isso. Porque Itupéva não tem a secretaria da mulher, e é fundamental, né? Pra prevenir câncer de mama e várias outras doenças. E é isso. Que legal. Olhando aí pela área da saúde, André, você mora em um bairro que tem uma necessidade urgente, né? Porque a UBS é horrível. Exatamente. Precisa de uma UPA urgente, e é um bairro gigantesco, né? Sim. Então, eu conversando com o Ossimar sobre a Nova Monte Serrate e os demais bairros, né? Mas a Nova Monte Serrate, o que acontece? Ela tem uma UPA lá na Nova Monte Serrate que poderia ter médicos pra gente poder estar indo nos médicos lá. Coisa que não tem. Lá ele só atende consulta marcada. E eu conversando com o Ossimar sobre a situação, o Ossimar disse assim, caso ele seja eleito, ele vai levar médicos lá pra estar atendendo lá. pra poder desafogar um pouco o hospital. Então, assim, dor de garganta, essas coisas mais específicas, a gente vai poder estar passando na UPA da Nova Monte Serrate. E vai deixar o hospital pra ir coisas mais graves, né? Coisas mais urgentes. Então, eu acredito que vai ajudar muito, né? Porque daí vai desafogar um pouquinho, o hospital vai ficar muito bom. E conversando sobre a saúde também, que não deixa de não ser, o Ossimar também vai levar lá pra Nova Monte Serrate um plantão de ambulância. Que legal. Porque a ambulância é um grande problema em Tupeva hoje. Eu saio nas ruas, as pessoas vêm falar pra mim de saúde, e vêm falar de ambulância. Eles fazem o pedido da ambulância, primeiro a pessoa faz aquela lista, pergunta tudo que a pessoa tem. E aí, às vezes, a pessoa tá passando mal, e a pessoa quer ainda que você fica falando. Ela falou, André, a gente fica de 5 a 10 minutos no telefone, depois desligam. Aí, depois, ainda demora pra estar chegando, pra estar retirando o paciente. Então, pensando nisso, eu levei isso pro Ossimar. Então, o Ossimar, ele falou, olha, então, na minha gestão, a gente vai colocar um plantão de ambulância na Nova Monte Serrate. E lá também, na Nova Monte Serrate, o Ossimar também, ele conversou com a gente, tá na gestão dele, pra ele tá levando uma super prefeitura lá pra cima. Porque, pra Nova Monte Serrate, não precisar ter que sair da Nova Monte Serrate pra deslocar até o centro da cidade, pra ir na prefeitura. De repente, pagar o IPTU, fazer alguma coisa nesse sentido. Que legal. É bom que aproxima, né, a prefeitura da comunidade. E a Jane é de qual bairro, Jane? Pacaembu 2. Pacaembu 2. Hoje estivemos lá, né? Sim. Passamos lá pelo Pacaembu 2, falamos na rua com a galera, foi muito gostoso. Legal. Lembrando também, assim, uma questão que eu pensei aqui, né? Você pode ter uma Ferrari, mas se você tiver um péssimo motorista, ela bate, né? Sim, gente. Você vai ficar de uma máquina. Tem que saber dirigir. E tu pé vai uma máquina. Exatamente. Mas nós teremos uma capitã e tanto, né? Exatamente. Doutora Maria Helena. Exatamente. É o diferencial do governo Ossimar. Exatamente. A Jane também tem uma bandeira muito boa, Jane. Infraestrutura. Sim. E aí, o que você pensa? Olha, infraestrutura, eu fico mais voltada na parte de manter os asfaltos regulados, né? Porque a cidade tem mais buraco do que outra coisa. Verdade. Inclusive, lá no Pacaembu, o prefeito fez uma obra esses dias, né? Sim. Recapiou, mas ficou buraco, gente. Exatamente. Ele fez um quadrado lá, né? Sim. Na verdade. Aí, o que tá acontecendo... E aí, ficou outro buraco, né? E assim, hoje eu estive visitando o bairro Barão da Boa Vista, né? Sim. E a situação desse bairro é muito precária. Eu tive vontade de chorar, na verdade, na hora que eu cheguei lá. É, sim. Lá, não tem infraestrutura nenhuma, porque é tudo buraco. Você foge de um, cai no outro. É verdade. E não é buraco, é cratera, na verdade, né? É. E assim, eles não têm também lá, eles não têm um posto de saúde, eles não têm uma creche ou uma escola, não têm um parquinho adequado pras crianças brincar. Você vê a tristeza no olhar daquelas pessoas. E assim, eu quero muito ajudar aquele bairro e eu conseguindo entrar com fé em Deus e no povo, eu vou ajudar aquele bairro e a nossa cidade a melhorar, porque do jeito que tá, não dá pra continuar. Eu tenho certeza disso, né? Dá pra ver paixão nas palavras, né? Sim, eu também visitei lá o Barão da Boa Vista, que é um bairro que é esquecido por todos, né? Quase ninguém, nem sabe, pra você ter ideia, eu falei com alguns candidatos, eles não sei desse bairro. Então, assim, não são todo mundo que conhece esse bairro e é como a amiga que tá falando, é um bairro que precisa muito do olhar ali dos políticos, porque é muito triste. Muito triste mesmo. Eu estive algumas vezes no Barão da Boa Vista e o problema do Barão é a distância, né? Segunda dificuldade é que o Barão foi uma herança de vinhedo dada pra Itupé, que tava muito recém, e ali é uma gleba, então houve uma invasão muito grande, né? Então invadiram, foram criando residências, acabou se tornando uma vila e não tem a regularização. Então, assim, seria uma nota, prefeito, você assistir esse podcast, volte com o Riúrbio, deixe de desculpa, pelo amor de Deus, o povo do Barão da Boa Vista, tá aqui a candidata, Maria Jane, foi lá, conversou, dialogou com a comunidade, eles precisam imediatamente de soluções, não de vidinho, não de desculpa, não de chorinho com carta, eles precisam de soluções. Pensa nisso, por favor. Não é não? Exatamente, sim. É isso aí. Tem outra bandeira aqui que tá muito arrustada e o papo tá muito gostoso, viu? A violência contra a mulher. E aí? É, violência contra a mulher, eu vou debater muito sobre esse assunto, porque já começa pelas pessoas de perto, né? Familiares, e já aconteceu na família, casos, né? Então eu acho que a gente tem que dar um basta em tudo isso. Eu acho, assim, que por mais que ainda colocaram a lei aí da Maria da Penha, eu acho que ainda a justiça é um pouco meia branda pra tudo isso. Eu acho que a gente tem que tá colocando mais forças aí pra poder ir atrás desses agressores, né? Então as mulheres reclamam do quê? sobre o... Eles dão aquele papel lá que é pra ficar longe, né? Sim, a medida. A medida protetiva, né? Só que isso não deixa que o agressor chegue perto da vítima. Então eu acho que tinha de ser um pouco... A gente tem que tomar conta um pouco mais, porque tem muitas mulheres. Na Nova Monte Serrat mesmo teve casos de feminicídio, né? De pessoas que não aceitam o termo do relacionamento e vai lá e acaba matando a sua parceira no caso, né? Nós estivemos agora na eleição, né? Exatamente. A candidata da parte do prefeito atual... Foi. Que assassinou uma mulher na cidade da Servidão Santa Júlia, né? Sim, sim. E nós não vimos o prefeito se manifestar... De nada. O partido não falou nada... Exatamente. Que era o Podemos, né? Não falou nada. É, ele tava vindo no partido do atual prefeito, né? E aí a gente pergunta, né? Como que fica, né? Aí os filhos dela, né? Inclusive essa moça, ela morava na rua da minha casa. Então eu penso assim, como que fica as crianças, né? Como que ficam os filhos? Então eu acho que a gente tem que se unir. Nós somos mulheres, né? Temos que se unir pra que isso não aconteça. De repente, até ver de pessoas, né? Agressores, não poder nem participar de um concurso público. Que já tem casos de pessoas que foram agressores de mulher e conseguiu em outra cidade entrar no concurso público. Verdade. Eu acho isso, sabe assim, uma injustiça. Isso é para o vereador. Exatamente, eu acho que se você foi um agressor, você me desculpa. Eu sei que eu tenho eleitores que são homens, mas eu penso assim, se você foi um agressor de mulher, eu acho que você tem que pagar por menos. Porque mulher, ela é feita para você tratar com carinho. Eu acho assim, o relacionamento não deu certo, cada um para o seu lado e segue sua vida. Agora tirar a vida da mãe dos seus filhos, isso é doloroso. Então, lutarei sim com toda a força para defender. Passei por isso um tempo, muitos anos atrás. Então, eu sei o que é isso. Então, eu vou estar lá para estar defendendo essa causa. Parabéns. Inclusive, a Secretaria da Saúde da Mulher, ela trata essa pauta também. Ela dá apoio psicológico para a mulher. Aí tem uns cursos também para a mulher fazer, que é para ela poder ocupar a mente. E também existe um aplicativo que, se a mulher tem a medida protetiva, ela fica registrada nesse aplicativo. E quando o agressor tiver, ela vê que o agressor está chegando perto dela, ela aciona lá pelo aplicativo, a polícia vem de imediato. Puxa, que legal. Exatamente. Falando de violência contra a mulher, uma das violências que a mulher sofre é o abuso sexual. Tem uma lei muito interessante, pesquisem depois. É a lei dos 59 segundos. Foi sancionado no governo Dilma que a mulher precisa ser atendida 59 segundos após ela ter sido violentada sexualmente. Caso contrário, o governo, ele arcará com prejuízos irreparáveis, incomparáveis em dano. Então, assim, seria bom que nós aplicássemos isso no município, porque talvez não chegue à vista, mas nós temos muito abuso de mulher também. Por exemplo, nós tivemos um caso recente, um reality show, acho que é Casados para Sempre, em que uma participante, uma mulher inclusive preta também, chamada Ingrid, né? Ela não queria ter relação sexual com o esposo lá, com o cara que ela tinha casado. E o cara com ela dormindo... Nossa! É, ele tinha relação com ela. Então, assim, isso é estupro. Sim. Isso é estupro. E vale ressaltar, Leandro, que isso que o Ocimar está querendo fazer para as creches, para as mãezinhas ter oportunidade de trabalhar, uma coisa puxa a outra. Porque o que acontece? Eu já conversei com mulheres que aceitam, o marido bate e eu falo, mas por que você não larga? Andréia, como que eu vou largar dele com três crianças? Eu vou comer o quê? Vou pagar aluguel aonde? Então, essas mãezinhas, elas dependem do agressor. Exato. Então, por esse motivo, Maria, elas apanham e têm que ficar ali curtindo a agressão, porque elas não têm uma independência para poder falar, não, eu vou, entendeu? Então, no momento que o Ocimar for colocar esse período nas creches, vai ajudar muito, porque muitas mães que estão hoje precisando ficar com o agressor, porque não tem como trabalhar, esse tabu aí já vai quebrar. Que legal. Então, eu fiquei muito feliz de saber, porque as mãezinhas falam para mim, Andréia, se eu largar dele, o que vai ser de mim? O que vai ser de meus filhos? Quem vai ficar com meus filhos? Como que eu vou fazer para trabalhar? Então, pensando em tudo isso, talvez vai resolver mais o problema dessas mãezinhas. Sim. E eu acho que elas têm que criar coragem, elas têm que, sabe, sair da mão desses agressores. Porque assim, Leandro... Hoje você leva um tapa, amanhã você leva um soco, outro dia você leva uma facada, e aí é fatal. É verdade. Então, elas têm que criar coragem, ir para a luta. Eu sei que é difícil, né? Ah, mas talvez você fala, porque você não passou por isso. Passei. Mas é arregaçar a manga e falar, eu posso mais do que ficar com uma pessoa que está te agredindo o tempo todo. Resiliência. Exatamente. O poder de se reconstruir, independente da substância. Exatamente. A água vira gelo, mas o gelo também vira água. Porque a maioria das mulheres que são agredidas, vocês podem perguntar. É tudo mulher que depende do parceiro. As mulheres que é independente, o parceiro fala um A, ela fala um B. E aí ele já ficou meio assim. Agora, quando o parceiro vê que a mulher depende dele 100%, aí ele vai lá e aproveita. É verdade. Entendeu? Porque daí ele fala, para onde que ela vai ir? Ela vai ter que me aguentar. E é o que acontece. A dependência tira assistência, né? Exatamente. Ela gera o abuso. Eu tive um exemplo desse na família, né? A minha irmã, ela apanhou por 12 anos. Muito tempo, né? Por 12 anos. Muito tempo. Porque ela era dependente dele, né? Dependia dele. Exatamente. Ela não tinha trabalho. E lá no Nordeste é mais difícil ainda, né? Para conseguir emprego. Aí minha mãe conversou com ela, larga, larga, porque eu te ajudo. Eu sempre te ajudei, eu continuo te ajudando. Aí foi onde ela criou coragem, né? Depois de 12 anos. E largou. E hoje é feliz. Que maravilha. Uma história que terminou bem, né? Então, quando a gente pensa em proporcionar para essas mãezinhas uma creche integral, quando a gente pensa em proporcionar para elas um emprego, isso automaticamente a gente já está ajudando algumas sair da mão do agressor. Que legal. Meninas, o podcast é um lugar onde a gente faz cortes mesmo. Vamos cada uma dar um corte aqui sobre isso, falando com as mulheres? Vamos lá. Primeiro a Jane olha para essa câmera e fala para as mulheres que sofrem abuso, agressão, para elas se livrarem disso e depois a Andréia olha aqui e faz um corte também. Mulheres, não tenham medo de falar a verdade. Não apanhem. Não fiquem na mão dos agressores. Não fiquem dependentes deles nem emocionalmente e muito menos financeiramente. Corram atrás dos seus objetivos. E é isso. É isso aí. Vamos, André. Dá uma fala aqui para a mulherada. Então, eu como mulher eu sei que não é fácil falar, às vezes pode dizer assim ah, falar é fácil mas quero ver estar ali na situação mas você tem que se amar. Se ama você primeiro para depois amar as pessoas. Pensa nos seus filhos. O que seria dos meus filhos sem eu aqui? Então ama você, ama seu filho. Não aceite agressão porque um tapa amanhã é um soco e depois é uma facada. Então vocês, mulheres, estou aqui. a minha história na Nova Monte Serrato as pessoas já me conhecem e sabem que lá atrás eu sofri isso. Preferi criar minhas três filhas sozinha hoje são todas de maior e hoje eu cheguei aqui onde eu estou. Então se eu pude chegar aqui vocês também conseguem. É isso aí. Tem uma fala do livro Alice no País das Maravilhas que Alice encontra lagarta a lagarta pergunta quem é você Alice? Ela diz não sei de manhã era uma de tarde sou outra e daqui a pouco não sei quem eu serei. desconstruir você é deixar você ser vulnerável e estar na mão dos outros. Não permita isso. Se valorize se ame e depois disso com certeza você alçará voos para onde você quiser. Pássaro com asa cortada não dá voo. O amor é ter um pássaro sobre o dedo. Ele vai para onde quiser. Se é seu, volta. Se não é nunca voltará, né? Se o leu vai fazer o leu antes de eu chorar. Bom, isso. O papo está terminando aqui foi muito bom. gostaria que vocês desse ano. Só ficou uma pauta que eu queria até vir com a camiseta achei que você ia perguntar sobre o o autismo sobre as crianças atípicas e eu não posso deixar de falar que isso é uma das minhas pautas também. Estarei também com o projeto eu e o Ocimar a gente vai fazer o projeto para as crianças autistas. O Ocimar conversando comigo ele falou que ele quer fazer o que nas escolas? Colocar classe especiais para as crianças especiais que são as crianças que têm autismo porque hoje eles estão tudo misturado com as crianças então ele quer separar isso ele quer colocar salas especiais para o autista e também colocar pessoas capacitadas para estar cuidando porque hoje Leandro as crianças autistas vão para a escola só que a professora ela está ali mas ela não tem muita noção do que é uma criança autista eu tenho muitos relatos de mãezinha que a criança autista a criança que não é autista bate nas crianças que é autista porque acha que eles estão bagunçando que eles estão enchendo o saco então ontem mesmo uma mãe veio falar para mim que duas mães discutiram uma que é mãe de autista e outra que não elas discutiram porque uma criança bateu na outra então pensando nisso eu junto com o Cimar a gente vai fazer o projeto para fazer as classes separadas para dar aula para essas crianças especiais então a gente não pode deixar de não falar eu estou com essa causa aqui vim com a camiseta estamos juntos a minha prima tem uma criança autista eu sei o que ela passa e também a gente vai fazer o projeto para as mãezinhas porque eu falei seu Cimar mas a gente vai fazer vai cuidar dos filhos e as mãezinhas porque a minha prima às vezes ela até chora ela fala eu não sei mais o que eu vou fazer então pensando nisso a gente vai levar palestra para essas mães como que elas cuidam dos filhos o que que é autista porque às vezes tem mãe que não sabe o que que é isso que vocês sabem que o autismo ele é descoberto depois de dois aninhos então depois de dois aninhos que a criança começa com aquela fala com dificuldade aí que a mãe vai ver que o filho é autista então é depois de dois aninhos praticamente que começa a dificuldade da mãezinha e pega a mãezinha de surpresa eu tenho dois sobrinhos autistas um de 15 anos e um de 3 anos um de idade um pouco avançada já e aí a gente fica perto de criança autista a gente fala nossa né então eu acho que a mãe tem que ter esse suporte o que que eu faço com o filho que é autista ela tem que ter palestra pra essas mãezinhas e tem pais que não estão aceitando os filhos autista eu estive não vou falar onde mas estive num bairro aí que eles estão quase se separando porque o pai tem vergonha com o filho autista e a moça falou isso pra mim eu até chorei na visita porque eu falei mas como ele tem vergonha eu falei tem não sai comigo chama ele pra ir pra igreja ele não vai todo lugar o pai não vai aí você pergunta por que ele fala assim com esse menino eu não vou então o pai rejeita o próprio filho porque ele é autista então a gente tem que sabe levar essa palestra pros pais pras mãezinhas e é que nem eu falei vocês mãezinhas que tem filho autista vocês é uma escolhida de Deus porque Deus ele não dá nada pra pessoas que não é capacitada então se Deus colocou na vida de vocês uma criança que é autista é porque você é especial então vamos cuidar deles com todo amor ó Andréa Souza vai estar aqui junto com vocês junto com o Simar junto com a Dani pra fazer aqui esse projeto pra vocês é isso aí parabéns sobre as famílias atípicas tenho certeza que o propósito também do nosso futuro prefeito não é criar uma sala pra excluir porque às vezes a gente tem esse pensamento de criar e excluir a inclusão social também é muito importante né nós queremos o aperfeiçoamento evolução e depois a introdução introdução exatamente é isso aí vai ser uma coisa perfeita quero pedir pra vocês aqui então nesse momento olha cada um pra sua câmera vamos começar aqui da esquerda a Jane ela fala aqui Jane faz sua propaganda fala seu número pede seu voto agora é sua hora de brilhar bom eu sou a Maria Jane vou lutar pelas causas da educação da saúde infraestrutura vote 22008 isso aí vamos lá Andréia pra você sim sou Andréia Souza sou candidata a vereadora meu número é 22777 estou aqui pra pedir o apoio de todos vocês vou defender a causa das crianças atípicas isso tá aqui ó no meu coração pra mim pegar essa causa mesmo junto com o Simar e Dani e também vou lutar também pra saúde da nossa cidade pra melhorar junto com a doutora Maria Helena na saúde da nossa cidade lazer que precisa também que a gente não comentou aqui mas lazer pros jovens ali no Quilombinho a gente vai levar uma quadra ali pras crianças caso nós seja eleita então estou aqui pra pedir o apoio de todos vocês pode contar conosco estaremos aqui pra fazer o melhor pra todos é isso aí quero agradecer cada um de vocês muito obrigado pela presença espero que tenha sido bom muito bom sei que vocês estavam nervosos mas com certeza foi muito bom e você que esteve aqui com a gente muito obrigado espero você no próximo episódio Deus abençoe valeu a gente vai levar a gente vai levar a gente vai levar a gente vai levar